Agora, para você, um convite especial para você que acompanha o nosso programa Tribune NPTV. Coloca por gentileza aí, produção, o evento do plano diretor que vai acontecer aqui em Santo Antônio da Platina. Eu quero convidar você que é platinense, preste bem atenção, para participar dessa reunião que é extremamente importante para o nosso município de Santo Antônio da Platina. É muito importante a sua participação porque nessa revisão, nessa audiência de revisão, você pode participar, exatamente, você pode dar sua sugestão. Então, para você que gosta de ficar reclamando na internet, que na internet é muito fácil, você que gosta de ficar reclamando na internet, participe dessa reunião agora, convide um amigo, convide um vizinho, convide um parente e vai lá, vai lá dar a sua sugestão para a melhoria do município, para a melhoria da gestão do nosso município de Santo Antônio da Platina. Um convite para você na tela novamente aí, para você não se esquecer, para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna e NBTV. Vai acontecer, gente, dia 14 de março, tá bom? Essa semana agora, na quinta-feira, inclusive, às 19h, lá na Casa da Cultura, Avenida Oliveira, Mota nº 815, tá bom? Uma organização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, e você está convidadíssimo, tá bom?